Música Salve família Diego Chat Game, estamos juntos, partiu Caçada Monstra Vamos tirar esse bicho daqui porque tá aparecendo as pessoas Se eu ficar aparecendo o rabo de vocês aí, rabo das pessoas Então eu vou levar as crianças na escola primeiro A Ana Clara tá comigo, ela vai me acompanhar aí pra mim um correio Deixar uma encomenda pro meu mano Jefferson Nunes Um abraço Jefferson Nunes dos Universo E é isso, então fiquem com o vídeo Logo mais nós estamos de volta mostrando pra vocês a Caçada, certo? Já aconteceu E eu tô só complementando o vídeo daquele jeito, né? Que vocês gostam de ver as pessoas Certo? Aqui atrás tá a Manoely Lá atrás tá a Ana E aqui tá a Ana Clara Vamos fazer um giratório dos universos aqui pra vocês e todo mundo Olha que legal, tá vendo? Todo mundo é legal igual as pessoas Certo? O cachorro no meio da rua quase morreu Então é isso Tamo juntão e até mais De onde eu sou, de onde eu vim, você não sabe Pode pular, venha comigo fazer uma viagem Pode vim neném, vamos treinar de fazer neném Deita comigo, aproveita a sua noite que é o que outras querem De onde eu sou, de onde eu vim, você não sabe Pode pular, venha comigo fazer uma viagem Pode vim neném, vamos treinar de fazer neném Deita comigo, aproveita a sua noite que é o que outras querem Chega chegando, aproveita a sua noite pois ela é sua Se vista bem com aquela saia que ele acha curta Desativa os dados, deixa em modo avião Que eu vou te levar pras alturas Sem te tirar do chão Me olhando assim, o clima esquentando e essa é sua cara de mal Cola pra cá, deixa esquentar Que eu tô com uma bala de house preto Deixa eu fazer do meu jeito, que tudo fica perfeito Que eu vou fazer de uma forma que tu vai achar que eu fui o primeiro A vida é feita de escolhas E por essa eu escolho você Por mais que seja uma só Será uma só de prazer Meu nome, tu não precisa saber Apenas não pode esquecer Que tudo que eu fiz essa noite Ninguém mais consegue fazer Te fiz sorrir Te fiz chorar De tanto rir Te fiz lembrar E esquecer De momentos ruins Olha só o que eu vou te falar E guarda pra ti Toda vez que se olhar no espelho Vai se lembrar de mim De onde eu sou De onde eu vim Você não precisa saber Curte a sua noite De onde eu sou De onde eu vim Você não sabe Pode colar Venha comigo Fazer uma viagem Pode vir Neném Vamos treinar de fazer neném Deita comigo Aproveita a sua noite Que é o que outras querem De onde eu sou De onde eu vim Você não sabe Pode colar Venha comigo Fazer uma viagem Pode vir Neném Vamos treinar de fazer neném Vamos treinar de fazer neném Deita comigo Aproveita a sua noite Que é o que outras querem Marqueira a sua noite Tchau, tchau. Tchau, tchau. Certo? Vou deixar pra testar os consoles antigos, pra quando eu quiser jogar os consoles antigos, eu tenho uma TVzinha, pode jogar com uma qualidade da imagem bem legal. Beleza? É... a caçada foi o seguinte, eu peguei um Xbox 360 Arcade, certo? O meu parceiro Daniel. Ele tá com luz vermelha esse Xbox, por isso vocês estão vendo eu aqui e já não testando lá. Eu já sei que tá com um problema, beleza? Beleza? Então eu vou levar lá no Giller Games. Às vezes, família, a luz vermelha não é processador. Pode ser apenas capacitores queimados. Então você tem um Xbox aí com luz vermelha, não condena. Pode ser capacitores, beleza? Que estufou e etc. Certo? Então eu vou estar levando pro Giller Games, certo? O botão aqui do Eject, eu não sabia que tá afundado, ó. Aparentemente tá afundado. O console já foi aberto, pode ser que o rapaz esconderou o aparelho, beleza? Um controle branco, certo? O original dele. Essa tampinha aqui tá bem suja e tá travando aqui o encaixe dela. Então, tá aqui. Ele testou, ele mandou um vídeo dele funcionando certinho. Vai ficar por enquanto aqui, certo? E veio pelo menos, família, a fonte dele original. Essa fonte aqui, ela é bem cara. Quem conhece sabe do que eu tô falando. Ela é bem cara, essa fonte. Beleza? Uma fonte original aí do Xbox. E o cabo original também, beleza? E veio também dois controles de Playstation 3, certo? Originais, beleza? Que já provavelmente já tá vendido pro meu amigo Aprigio. Aprigio é meu parceiro, que tem uma lan house lá onde ele mora, lá no Pará. E eu tô doido pra ir conhecer essa lan house aí, viu, Aprigio? Fique ciente. Tô com uma tosse aí sinistrada das pessoas. Agora é o seguinte, família. Eu vou começar a montar minha coleção de novo. Do zero mesmo, do zero mesmo. Hoje, ó, eu tenho o Playstation 4, tenho o PSP e tenho o Super Nintendo e um Dream Quest. Certo? Dream? Dream? Vamos pronunciar certo que as garotas tá reclamando. Não é Quest, é Cast. Dream Cast. Ó, ficou até chique nos universos. Então, ó, essa aqui é um Game Club, certo? Pra adquirir com um amigo do CEDU, Alex. Certo? Só que o CEDU ficou responsável pelo envio. Eu devia tá lá testando, certo? Mas eu não vou testar agora. Eu não gostei da embalagem do CEDU. Já até mandei mensagem pra ele, falei pra ele, vou falar em vídeo. Certo? Não é porque é o CEDU que eu não vou falar não, parceiro. Não gostei da embalagem dele. Ele falou que confia na embalagem, então beleza. Por quê, família? O Game Club é um console muito frágil. E a gente conhecendo os correios, a gente sabe como eles são. Não tem nada contra o CEDU, rapaziada. Vai começar a intriga não, né? CEDU é meu irmão, velho. Já falei com ele, certo? E o que ele colocou aqui, ó, ele colocou diretamente na caixa. E não colocou proteção o bastante. Ele apenas colocou, envolveu com uma folha de plástico bolha, certo? Ele falou, como é que passar um pau, não tem problema. Tudo bem, só que a gente não conhece os carteiros que vai pegar em comendo, entendeu, mano? E conhecendo o correio, o jeito que a gente conhece, a gente sabe como que é, né? Então esse aqui, ó, é um Game Club prata. Que vai ficar pra mim. Quando ele vai montar a coleção, eu gosto de consoles diferenciados, tá ligado? De cores diferentes. Tem um Game Club preto aqui, mas tá pra venda. Então, tipo assim, pra mim não faz sentido ter um Game Club preto, tá ligado? Esse aqui eu peguei do meu parceiro, do Alex, né? Amigo do CEDU. Que é o famoso conhecido Work Games. Beleza? Vou tá mostrando pra vocês. Tem até o selinho aqui do CEDU, de garantia. Ó, tem um etiquetinho aqui que não lê. Só que foi arrumado, certo? Vou tá mostrando pra vocês o console aí. Tem umas manchas aqui em cima, não tinha visto não, velho. Mas enfim, ó lá, ó. É um Game Club aí. Eu não sou fã de Game Club, tá ligado? Mas é só pra ter mesmo, mano. E pode ser que eu até venda esse aqui. Pode ser que eu até venda esse. E fique com o preto, que o preto é destravado. Entendeu? Pode ser que esse aqui vá pra venda. Beleza? A partir de hoje eu não vou falar mais preço dos produtos. Vocês querem ver o preço dos produtos? Vai ter aí o grupo na descrição do Top Games Brasil. Os caras me colocaram lá como moderador agora e como parceiro do grupo, certo? Então, tudo que eu postar for pra venda vai ter tudo lá. Top Games Brasil. O link vai ficar na descrição sempre. Se vocês entrarem no grupo, vocês vão ver que a logo marca do canal tá lá. Certo? Então, essa foi a caçadinha de hoje. Foi a TV, o Xbox Arcade, os dois controles de Playstation 3 e o Game Club que chegou dos Correios. E eu quero tirar uma dúvida com vocês. Vocês preferem que quando chega coisa do Correio, eu faça um vídeo separado só pros Correios, que eu fazia antes, né? Recebendo coisas do Correios. Ou posso se envolver tudo num vídeo pra dar uma qualidade, uma extensão no vídeo, né? Pra deixar ele um pouco mais, sei lá, mais com as pessoas, entendeu? Tipo, as galera gostam de ver vídeo longo, vamos ver vídeo longo então, entendeu? Ou se quiser que eu faça separado também, a gente faz separado. Não tem problema nenhum. Beleza? Então, daqui a pouquinho eu vou tá testando o console. Se tiver tudo certinho, manda uma mensagem pro Cedu, pro Alex, agradecendo as pessoas, entendeu? E é isso. Muito obrigado se você ficou até aqui. Tá passando pela primeira vez, já não se esquece, deixa o seu like e se inscreve no canal. O grupo Top Games Brasil é um dos grupos mais, né, que tem mais enganjamento. Enganjamento no Facebook aí referente a vendas, leilões. Se acha caro as coisas comprar comigo aqui, vai pro grupo, participa de leilões. Você pode pagar uma merreca ou produto muito caro, você pode pagar extremamente caro, pois leilão tem de tudo, velho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo dos infinitos das pessoas. Paz. Paz. Paz.